E no vídeo de hoje, você vai ver... E Sixx abriu o jogo e falou sobre indecisão e propostas, né? Quando o Zaraki lhe chamou. Escuta só a versão dele. E será que a equipe da Laude poderia controlar o Fubuki? Bem, o dono da F99 respondeu e falou sobre o assunto. A Lemes ainda desabafou o desrespeito pós-hater. Escuta só. E ainda tem o Flup falando sobre a equipe dos Trias, que diz que o Borges é inteligente demais e a equipe não sente pressão. O que é que vem acontecendo? E quem será o melhor atleta Free Fire? Temos três finalistas e a comunidade reagiu também e não gostaram nada um pouco de uma das posições. Segundou, galera. Última semana praticamente aí do mês. Vem comigo que tem vídeo sim e bora começar. Deixa aquele like, hein? A lista é a Laude, como melhor organização do ano em todo o mundo. E vai acontecer dia 13 de dezembro, lá em Las Vegas. Você acha que a Laude leva? Comenta aí. Ó. Nossa, que isso. Pode me cortar até pra granadeira, na moral. Na moral, mano. Na cabeça. No! Ah, pegou no outro ainda, tá? Caralho, viado. O cara da granada pegou no outro ainda, tá? Que isso, mano. Eu sou muito granadeiro, viado. Caralho, mano. Imagina se eu fosse granadeiro. Que, mano? Eu tive chance de ser granadeiro, velho. Na moral, mano. Na NFC, quando meta virou, tá ligado? Quando surgiu essa meta de granadeiro. Eu não queria ser, mano. Embora a missa, mas eu não quis não, velho. Imagina se eu fosse, viado. Bem, a Laude, ela disse que pediu pra galera curtir ali, né? O Twitter e disse, né? E tem mais like, mais comentário. Concorre a sorteio de três camisas e piques de 100 do Mano Terron. Após isso, o torcedor brincou com a situação e disse que vou contar uma piada. Lois Santos, né? KKKKK. O torcedor do Flux que falou isso. Logo em seguida, o Terron respondeu, hein? Pensa pelo lado positivo. Consegui reunir todos vocês, 15 torcedores, para comentar o curto da Loisuda, né? Respondeu a farpa ali. O diretor do Flux respondeu e, logo em seguida, disse, né? Ele o Terron. Os caras me levam a sério nesta rede social, G, Geovana. Não pode nem fazer entretenimento como levar a sério um cara de ícone de uma fênix. Ironizou mais um pouco a situação, né? É isso. Mercado da Bala. Será que a meta vai ter mudanças? Bem, o Pão já respondeu que o contrato de geral acabou. Bem, galera, se liga que essa matéria saiu do meu site. O CEO da F99 falou sobre o contrato e possibilidade da venda do Fubuki. Bem, vamos ao texto da matéria que fala sobre esse assunto, hein? Tirado do seu time atual, não será nada fácil. Afinal de contas, ninguém quer perder uma das joias mais preciosas. Digamos assim. Ao perceber os comentários da publicação onde ele comemorava o título conquistado, o Felipe, né? Bill, que é o dono da F99, falou sobre o contrato e a possibilidade de saída. Quem perguntou isso foi o Teles, o Insider. A gente sempre traz algumas informações que ele coloca aqui. E ele respondeu o seguinte, o contrato atual do Fubuki vai até 2024. Entretanto, em outra resposta, o CEO da F99 afirmou categoricamente que o jovem Rush dos Coringas não irá sair da organização e finalizou dizendo que também não irão vendê-lo. Ou seja, as chances são mínimas aí para o Fubuki ir para a Laude, né? Lembrando que ele já fez teste lá, quando estava a reformulação do mito e companhia, mas ninguém sabe o motivo, mas ele não deu certo. É isso. Se você queria ver o Fubuki, deixa aí seu comentário. O Prêmio Esportes, quem leva a categoria melhor streamer? Olha só, o Gaules, Coringa, Alanzoca, Lucas, né? O Luqueta e o Paulinho Louco. Acredito que aqui o Gaules leva de novo, né? O que ele fez no meio foi incrível. E agora a gente entra no Prêmio Esportes, pois temos os finalistas, né? Antes não tinha saído e saiu agora nesse final de semana. E tá lá, Raoni, Kawan7, Dead God. E olha só, a comunidade reagiu pedindo o Iago. O Iago foi MVP da LBFF7, jogador com mais abatos no ano inteiro e não ficou no top 3 do Prêmio Esportes. E o MTS também comentou o Bult também, né? Que são jogadores da mesma equipe. O Iago trouxe as suas estatísticas. MVP da LBFF7, 170 kills. Seleção da 7, seleção da 8. Top 2 MVP da Copa e top 3 MVP da LBFF. O que mais matou no ano todo. Piada demais. KKKKK. E você, concorda com esses finalistas? Ou queria o Iago aqui concorrendo a esse prêmio? Deixa aí seu comentário. Renatinho, ex-Los Grande, já dizia, né? Será que a Lois vem com um CT? Tipo que a Pain lançou, né? Um complexo esportivo. Você queria ver isso? Deixa aí seu comentário. A Strix também, por sua vez, está com nova organização, né? Novos donos. Apresentou sua camisa para a próxima temporada. Essa que você vê na imagem. E, cara, tá bem bonita, hein? Gostou? Deixa aí o comentário. Bem, os usuários lá no Twitter também questionavam a Nakata. Esse time foi rebaixado para a Série C do Free Fire. Como? Eu não sei. O Iago, o Nando, o Luke Gode e o Napon, cara. É loucura, hein? O Koguinha, né? O vulgo Koguinha Sumido comentou. Coisas que só aconteceram porque a Série B tem um formato genial. E, de fato, não é formato da Série B? Literalmente, antes era uma bosta. E olha só, galera, a falta de respeito ontem. Como trataram a Lemeis. Ela já dizia, né? Os caras me chamando de P-U-T por causa do meu Reels. KKKKKK. Homens, por que se ofendem tanto por nada? Essa notícia aqui aconteceu lá na página fofoca do Games. E vamos ver, né? Por que a galera fez isso com ela, né? Olha só o motivo. Ela postou o Reels lá no seu Instagram, claro, né? E disse, Se você tem dois carregadores e um quebra, você sofre? Não. Porque você tem dois. Só sofre por um. Quem não tem dois, né? E aí, basicamente por isso, a galera xingou ela. E como você viu ali o desabafo que ela fez logo em seguida, né? Vou jogar LDA. Vou jogar LDA, velho. LDA vai ser o meu último campeão agora desse ano. Aí depois só volta ano que vem, Flop. Claro. O Flop tava falando que ia ter tal da Copa Cala. Mano, vou fazer os réplos nisso, cara. E o Flop, meu parceiro, que passou a visão sobre a equipe dos Fias. Estão firme e forte também. Falou sobre a Lime. Escuta aí. Fiz jogar, era pra ganhar. Mano, a gente vai jogar com esse pensamento. A gente sempre joga, né? Ah, mano. Se for pra ser, vai pra ser. Na nossa vontade é, claro. E aí, só fé. Ai, meu Deus. Aquilo é justo. E aí, irmão. É muito fácil, né? Mas quando eu fico até, a gente é uma bastante coisa do vídeo. Embora tem muita gente pra lá, tem muita pessoa que não mata a sala. É, fala comigo, meu coelho. Pressão do Baxo, sim. Nada. E aí, fala comigo, meu coelho. Ó, o cara mandou no chat aqui. Pressão do Baxo, sim. Mas você acha que é pressão do meu? Parece que é um pro que tá jogando com ele. Ninguém bota pressão não, mano. Não, eu acho que é pressão. Eu já joguei com o Baxo. Eu já joguei com o Baxo. Baxo é mais um conversa com nós, tá ligado? Baxo é mais amigável, tá ligado? Ele é mais de voa aspa, tá ligado? Mano, ninguém bota pressão em ninguém, tá ligado? Geral, é amigo pra caralho. Geral, tá sempre junto nos bagulhos. Geral, trabalha em conjunto. Mano, só não tá dando certo, piada. Só não tá dando certo, simples. É isso, mano. Só não tá dando certo o bagulho. Mas ele tá todo dia treinando, se esforçando pra... Isso aí você tá ligado? Tem de partir de fora. Se não tiver que falar alto, ele tá... Não é questão de pressão, algo fora, tá ligado? Mano, Geral tá dando a vida, tá ligado? No jogo, Geral tá esforçando o máximo, só que não tá dando certo, piada. Uma hora, nossa hora vai chegar, viado. Tem que ter... Tem que ter, mano, determinação e paciência, velho. Não tem esse bagulho de pressão nem nada. Ninguém sente lá esse bagulho. Tirar um amigo do outro lá, mano. Tirar um... Não apoia o outro e é isso, mano. Passa confiança, tá ligado? Que tive quando o cara amasse, ele elogia. Então eu acho que não é isso não, mano. Eu acho que... Às vezes pode... Pode dizer, ele é muito inteligente, cara. Papo reto, mano. Não, velho, pode ser... Cara, eu vou falar uma coisa... Cara, o Boris já é inteligente pra caralho, mano. Na moral, o Boris é muito pica, viado. Só que, mano... É fora, velho. Porque vocês são de fora. E não sabem o que acontece por dentro, tá ligado? Não sabem o que acontece por dentro, mano. Eles só saem julgando o cara. Não sabem o que acontece, tá ligado? Não, mano. O Boris é muito pica, velho. Eu faço pra vocês. E vocês vão concordar comigo, mano. Tem bate ali pra CPT e tem jogo, tá ligado? Tem dois caras que já pensam... Eu queria brincar, né? No mobile, mano. Não tô nem vendo. Porque qual é a graça de jogar Free Fire? Eu, pelo menos. Vamos lá. Quem acompanha o meu canal desde o início... Sabe que a minha graça de jogar Free Fire era ranqueada. Eu sempre gostei de jogar ranqueada e tudo mais. Só que não tem ranqueada mais no emulador. Aí eu entro aqui no emulador. Eu jogo uma salinha personalizada. Eu jogo um 4v4. E saio quebrando, porque eu não tenho mais ranqueada. A minha graça é jogar... Eu gosto de jogar ranqueada. Eu gosto de jogar ranqueada no Free Fire. E não tenho ranqueada no emulador. Aí eu falei, mano... Vou jogar no mobile. Foda. Tô nem vendo. Vou começar a jogar no mobile. Só pra jogar minha ranqueada no Empire, mano. O único problema é que eu sou horrível, né? E tem um problema. Qual é a ideia? O Nobru, ele começou jogando no mobile. E depois aprendeu no computador. Eu acho que você aprender a jogar no computador... É muito mais fácil do que você aprender a jogar no mobile. Porque eu acho que a coordenação motora... Pra você jogar no mobile, exige muito mais coordenação motora. No computador, se tu parar pra ver, é bem mais de boa. Por quê? É uma mão no teclado e a outra mão no mouse. Aí o mouse tu mira e no teclado tu movimenta. Então, pra mim, é muito mais fácil. No mobile, mano... É os dedos que tu tem que ficar movimentando. Igual a desgraçada, gelagaçada. Movimenta. Abre e mira. Puxa a capa. Desce. Falando agora sobre o Mundial. O JLX, que é o atual melhor jogador do mundo, deixa a equipe da AAA, cara. Lembrando que a AAA não conseguiu a classificação, tá bom? E não tá jogando esse Mundial. E ele pode estar voltando pra sua antiga equipe, que é a COG, né? Eu não tenho ideia de que equipe é essa, cara. Mas muito estranho isso tudo, hein? Eita, Tuk Tuk! Tamo de Tuk Tuk! Eita! Ele vai matar a gente, tá tudo bem. Aqui, rapaziada. Tuk Tuk. Olha, seguro, entendeu? A gente tá de filtra. Mano, esse VN tá muito rápido, viado. Que pô! Ele quer matar a nós, mano. Só porque ele já viveu Tuk 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 pra viver, viado. Mano, mas que bagulho da hora dar nisso, viado. Ó! E o Modéstia falou sobre os treinos, as dificuldades, né? Lá no Mundial. Tá legal, mano. Bacana. O país em si, Singapura, era muito mais bacana, tá ligado? Questão de estruturamente falando. Porém, aqui a comida... Mano, a comida tá muito boa, café da manhã muito bom. A gente tá comendo bem, dormindo bem, tá ligado? O único bagulho mesmo é que a gente não tá conseguindo treinar, né, mano? Que dia que vai ter treino, Goshi? Vem no grupo. Tem treino marcado já, tropa. Mas vai ser muito pouco, mano. Até agora a gente não treinou. Mas vai ter treino qual dia? Vem no grupo. A mais a gente é mandado. A gente tem treino dia 22 e 23, tropa. Treino marcado. Vão ser os únicos dias que a gente vai treinar. A Magic 21 e 22 e a gente 22 e 23. Treino. São os únicos dias. Ele também disse que a ranqueada é boa e tem vários caras fortes. Escuta só. A ranqueada aí tá funcionando de boa? Tá. Mano, a ranqueada aqui é muito boa, mano. Tem muito cara bom na ranqueada. Tem muito cara vivo. Sim, tem muito cara bom, Rádio, na ranqueada aqui, mano. Acho que tem uns emulador, sei lá. Nós jogamos umas ranqueadas aqui. A Reda, ele fez meio, entre aspas, um desafio, tá ligado? É... Duplas pra jogar ranqueada. Tipo, a primeira dupla foi eu e... Primeira dupla foi eu e o Gerson. A segunda dupla foi eu e... Eu e o Dead. A terceira dupla foi eu e o Nando. Ah, não. A terceira dupla foi eu e o Goshi. A quarta dupla, eu e o Nando. E a quinta dupla, eu e o Arreda. Aí, tipo, quem desse maior número de buia... Tipo, era isso o nosso treino, tá ligado? Porque não tem mapa aberto, então o nosso treino era ranqueada. Vixe, fi, nós sofreu pra dar buia, tá? E nós perdeu várias ainda. Se você não joga certinho, fi, os caras são bons, mano. Os caras são bons aqui. Os caras da capa pra caramba. A ranqueada aqui é boa demais, mano. Muito cara viva. Aí o Arreda pediu pra gente cair na nossa cal mesmo. Dependendo do mapa que caísse, a gente cair na nossa própria cal. Rotacionava certinho, jogava bonitinho, tá ligado? Como se simulasse um campeonato mesmo. E tentava dar buia em dois. E trocava bastante tiro também. Andava de moto, de micha e tal. Pois é, galera. Eu vou trazer nessa semana aí só conteúdo mundial, tá bom? No short. Se você quer ver algum tipo de short específico, deixa aqui o comentário que eu vou estar investindo muito nesse final do ano e ano que vem também pra você, beleza? Oxe, ganchinho! Que isso, tropa? Olha o black de ganchinho! Oxe! Oxe! Eles botaram ganchinho em todos os mapas, viado. Ah, viado, olha lá. LDA finalistas play-in. Pode contar com a presença de Antissocial, Noxus, Medellin, Sucote, sim, passa pra quarta colocação, KR e Elsguri, seis equipes, passam pra o próximo domingo pra se juntar com as outras seis equipes de sexta-feira e aí sim disputar as quatro únicas vagas para a nossa grande final do play-in, né? Que acontece aí no dia três. E o que você viu foi o grupo B, claro. Esse aqui é o grupo A, né? Então juntam os seis do grupo A com mais seis do grupo B e dessa forma eles vão disputar quatro vagas. No caso, no dia 28 desse mês, né? Que cai numa segunda-feira, é isso, hein? E essas quatro vagas vão jogar a Liga das Américas, né? Que acontece dia três de dezembro. ZK quando estava... Mano, ZK mandou mensagem pra mim quando eu estava na tropa ainda. Ele mandou mensagem pra mim mó tempão atrás. Não tinha nem ideia que a tropa ia acabar. Aí depois de uma semana, acho, ou duas, acabou e eu não sabia se eu ia arrumar algum time, eu mandei mensagem pra ele. Só que aí no mesmo dia, a Lipei e me ativou e mandou mensagem pra mim. A mente não deu certo porque os caras queriam meu... Sério mesmo, mano. Os caras queriam me f***er, mano. Essa é a real, viu? Não sei por que caralho. Sei lá, eu sou homem, irmão. Eu sou homem, tá ligado? É só falar comigo numa boa igual falou comigo. Igor, você não vai ser mais o capitão do time. Beleza, irmão. Fiquei impressionado. Fiquei impressionado. Mas eu aceitei tranquilamente. Tranquilamente. Não falei nada. Nada. Não fiquei chateado. Não fiquei nada. Tá ligado? Mas agora ficar fazendo coisa pelas costas, não pode. Qual a final que você perdeu e ficou mais p***? Tipo um campo que já era seco. Cara, foi a última... Foi a penúltima NFA que eu joguei pela Los Grandes. Rapaziada, eu cheguei a chorar de raiva por ter perdido essa final. Cheguei a chorar, rapaziada. De tanto chateado que eu fiquei, mano. Tipo, a chorar são partidas mesmo. Porque tipo assim, a gente era o top 1 e eu era o top 1 de MVP, tá ligado? Eu contei essas histórias. E tipo, a minha mãe de tropa, ela falou assim pra mim, sim. Ela falou assim, Igor, foca no MVP. Porque você sempre foca em título e sempre perde o MVP por causa do teu time, tá ligado? Sempre foca em título e perde o MVP por causa do seu time. Foca em MVP. Aí tá, joguei o campo. Rapaziada, na primeira partida, na primeira partida eu derrubei 3. Ai, do lado da lenda. Do lado da lenda do meu time. Pedi, finaliza. O filha da... Não finalizou de propósito. Aí eu caí e fui finalizar. Não é final de NFA, rapaziada. Tá bom, perdi 3. Só a segunda partida. Nós tava subindo morro de mil, tá ligado? A gente desceu o time que tava subindo morro de mil pela direita ali, lá pela perda ponte. Rapaziada, eu tomei um capa lá de cima do morro de mil e caí pro gás. Só que a torre deles, onde eles estavam, tava safe. Tropa, eu juro pra vocês, rapaziada. Era tipo, gás que arrancava 2. Rapaziada, os caras me deixaram tipo 15 metros de distância, 20 metros. Eu tava safe. Eles tinham gelo, eles tinham tudo. Eu escutei assim, ó. Eu não tenho gelo pra salvar. O da Cruz, o da Cruz, rapaziada. Salva o Igor, salva o Igor. Me salva, me salva. Rapaziada, eu morri agonizando. Agonizando. Eu morri até o final. Do lado dos caras. Do lado dos caras. Isso, viado. Eu mutei. Eu dei um socão na mesa. Como pode, mano? Como pode? Como pode? Esses caras fazerem isso na final de NFA, mano. E a gente tem vídeo de LOLzinho, de GTA e tem também de Valorant. Passa lá, hein? Tamo junto. Tchau. 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 Eu não tenho medo.